Posso até brigar contigo Te pegar só pode até Ficar de mão comigo Você nem me liga Nem dá um sinal Tem ciúmes na melhor amiga Isso não é legal Me dediquei só pra você Não foi um sonho, uma ilusão O que eu te fiz pra merecer Tentar solidão no coração Porque na verdade o que rolou Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo Ainda é seu meu verdadeiro amor Você nem deixou eu me explicar Não temos motivos pra nos separar Te amo Sei que nunca é tarde pra recomeçar Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo Ainda é seu meu verdadeiro amor Você nem deixou eu me explicar Não temos motivos pra nos separar Te amo Sei que nunca é tarde pra recomeçar Posso até brigar contigo Posso até brigar contigo Não tem ciúmes na melhor amiga Não tem ciúmes na melhor amiga Isso não é legal Me dediquei só pra você Não foi um sonho, uma ilusão Não foi um sonho, uma ilusão O que eu te fiz pra merecer Tanta solidão no coração Porque na verdade o que rolou Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo Ainda é seu meu verdadeiro amor Você nem deixou eu me explicar Não temos motivos pra nos separar Te amo Sei que nunca é tarde pra recomeçar Não tem ciúmes na melhor amiga O que rolou Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo Ainda é seu meu verdadeiro amor Você nem deixou eu me explicar Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo Sei que nunca é tarde pra recomeçar Porque na verdade o que rolou Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo Ainda é seu meu verdadeiro amor Você nem deixou eu me explicar Não temos motivos pra nos separar Não tem nada a ver com o que você pensou Não tem nada a ver com o que você pensou Te amo